Música Te prepara que o som mais brabo da cidade modelo vai começar Bora começando E aí DJ Paulo Macedo Tudo certinho eu vou pra cima Sempre trabalhando em onde? Com bem-me esse aqui em Tall Prime Lá da família GBM Duduzinho do corte E máxima construtora O show do brabo do mix vai começar agora Vai começar bebê Aê Canta na pressão DJ Paulo Macedo Deixa comigo Que curioso Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar Bora começando E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de quanto a meu papai E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Defende 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 De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Defende Defende De quem tá me perguntando Defende Defende De quem tá me perguntando Defende Se o sininho no corte Meu parceiro Jacó também Alô Beatboo A banha no talas Vou emocionar Se eu tô madrame É só pra fechar minhas Tipo A banha no talas Me ackami É só pra fechar minhas DJ Josué Explode que tá o Prime Toma, Toma, vai, vai, vai DJ Josué Chama a novinha, chama a novinha, chama, vai Manda essa puta pra cá DJ Josué Toma a batida Bora Pitbull, pega essa cachorra As novinha tão maluca, tão fazendo caqueado Não era tu que era bandida, que fumava um baseado De 38 carregado, torrando um baseado É coca da boa, não é? É coca da boa E aí, bebê E a minha amiga Rosa e Paniquete Sou minha padrinha e as meninas do Simão DJ Josué Alô, Clarinha Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Pito Pop Hoje eu vou beber, vou tacar álcool na minha vida Hoje eu vou beber, vou tacar álcool na minha vida Eu vou pro rock doido superar essa bandida Eu vou pro rock doido superar essa bandida Hoje eu vou beber, vou tacar álcool na minha vida Hoje eu vou beber, vou tacar álcool na minha vida Eu vou pro rock doido superar essa bandida Eu vou pro rock doido superar essa bandida Segura esse caqueado, a briga eu tô passando Segura esse caqueado, a briga eu tô passando Eu só te ensino uma vez, já cheguei representando Eu só te ensino uma vez, já cheguei representando Vem no hit, tiktok, tiktok, tiktok Vem no hit, tiktok, tiktok, tiktok Tuma, 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 tuma Vai, vai, vai Vai, droga Olha o seu pizinho de bote, já repina Dá um troço E aí, uou E aí E aí E aí E a gente vamos fechar o portão, viu gente Não pode entrar com bebida, tá ok E aí Aí a gente vamos fechar o portão, pra dar uma administrada nisso, viu E aí E tá tendo o melhor tá cacá e caldo Tá cacá e caldo da tia Bia Qualquer coisa, só procurar o Fábio Cali DJ, tem que te pegar Olha o seu pizinho de bote, já repina Dá um troço E tá na piroca, na minha rã E o dedoso E tá na piroca, na minha rã E o dedoso Não vem a me ter Só que eu tô na barba, se tu trouxe Tá cacá e vatapá, né Fábio E tá na piroca, na minha rã E o melhor que dá tem E o dedoso Ela mete marra de brava Falou que na cama é boa Mas se tu brotar na base Eu vou te regaçar Tudo a tu tá falando pra caralho E aí David Productions Alô Regis! 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 Olha o DJ, toca, faz o caqueador Olha o DJ, toca, faz o caqueador Late coração, cachorro, late coração Late coração Bravo do Mix, toca! Amores na vida que não são pra vida Toma! Que faz a prova viva Que faz o que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega, chega E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso braço é que infelizmente não Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me que eu foda se você sente sem dor A maior saudade de todos os tempos O Pox tá lá na frente da garagem do rapaz lá Marulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, muito bravo Banda! A R15! Disparado, sucesso! Amores na vida que não são pra vida Esse caso e você O Pox tá lá na frente da garagem do rapaz lá Porra nenhuma eu quero é putaria! Eu vou ser feijando toda vez com a machucação a xereta Doia tá fodido, doia pega a pisão perfeito Doia tá fodido, doia pega a pisão perfeito Doia tá fodido, doia pega a pisão perfeito Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu putendo Putendo, 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 putendo Pra cima! Próximo bicho do maluco em vez de... Tchau, ele vai fazer... Tuma, toma, toma Põe, põe, põe Entra viagem de avião Não precisa de profissão Põe, 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 põe Entra viagem de avião De quatro em quatro é de prisão Vai com caldo e coração Entra viagem de avião Não precisa de profissão Hoje ainda tem rave do Mega Tente de um show do Ali Quer pressão Tameu Acabem da Cuarta Põe, 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 põe Ai, que está na seira filha do Elypa Ai, que está na seira filha do Elypa Como a caquinha do bão Isso é ladrão, isso é ladrão, isso é ladrão A partir de agora é só porrada de pressão Esse é ladrão, esse é ladrão A partir de agora é só porrada de pressão Isso é ladrão, isso é ladrão, isso é ladrão Dia 14, teu aniversário da Toinha DJ Rude é o bravo, porra 20 pacotes patrocinados pelo Jacó A pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado Alô, Mujerjo aqui A pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Eu, 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 eu O machucazão com o Kink Passa sem focarim Pra tu lembrar de mim Deu barulho, pra tu, pra tu, pra tu Pra não gostosinho Que foi, Joaquim? O machucazão com o Kink Passa sem focarim Pra tu lembrar de mim DJ Rude é o bravo, porra Vai lá, o cobre o GDM Eu não consigo dar barulho Pau, que na manhã, a porrada Seré, pra ser pelo o sonho Que tá no escuro Gati, batendo, batendo, xeré Pra ser pelo o sonho Que tá no escuro Gati, batendo, xeré Lá, juros Sabe se o papai tem um macete Se tem chance por ter tempo Eu tenho esse Se antes eu responda A tua pergunta Vai mirar de conta Pra eu avaliar sua conta Quem quer saber Se o papai tem um macete Se perguntar se eu tô solteiro hoje Depende de nada O pai tá onde? Que vira de conta Pra eu avaliar sua conta E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende, quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende, DJ o Jão Bravo, porra Defende, defende, quem tá me perguntando Defende, defende Opa, tá, tá, tá soltado É toda a Paulo Macedo Balança, 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 balança Júnior Santorini Eu sou o melhor E aí TJ Guga, onde esse conselho pra eles? Calma, respira, relaxa novinho Alô, eu podia falar pro Juizão Cala Balança, balança, balança Eu sou o rei, o bairro doido, eu sou o rei, o bairro doido, é o Júlio Santorini, Ela vem pro rock doido, eu já sei a intenção Ela quer o Santorini, porque ele é do mundão Ela vem pro rock doido, eu já sei a intenção Ela quer o G3, ela tá cheia de tesão Hoje eu te pego de jeito, hoje tu vai sentar Hoje eu te pego de jeito, hoje tu vai sentar Tá apaixonado, papaca, tá apaixonado, papaca Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa 5 minutinhos com o celular dela que passa 5 minutinhos com o celular dela que passa, mano Tá apaixonado, papaca, tá apaixonado Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa 5 minutinhos com o celular dela que passa Tá chegando o aniversário da Sofia Filhando o Bruninho da CB300 E o bagulho vai ser doido, papaca O iPhone é meu, é? Toma, cajou E a gente vamo trabalhando sempre em nome De Depósito e Conveniência da Morena Duduzinho do Corte Conveniência aqui do Prime Bada Família GDM Alon Regia Tá junto, salvalão Desce, 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 desce É o beat novo, vai É o beat novo, vai É o beat novo, vai Toma Faz o poder, faz o lança, não presta atenção Puse longe das crianças pra não ter conflito assim Faz o poder, faz o lança, não presta atenção Puse longe das crianças Meu parceiro, Vitinho Passadino Ele e a primeira dama tão aqui do ladinho Vitor Pop Faz o capítulo na televisão A mídia quer fugir de calça e mão Mas nossa vida nunca foi se abalar Nem que pode acontecer do que pode rolar A vida passa, não dá nada não Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se fala mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, medo não falava não Pra tá na alta, tudo tá ligado Pra não pisar e nos vai errar E a minha amiga Clarinha também Que deixou o brabo de uma extrajadão de noz Patrãozinho, Duduzinho do corte também Patrocinador oficial do brabo Salva o leão, Duduzinho Garoto abandonado na baía Capitão de areia Perda, Chapitão de areia As interesseiras, nós conheço pelo cheiro Eu sei o seu amiguinho, aquela rolha no coleiro Eu sei o seu amiguinho, aquela rolha no coleiro Eu sei o seu amiguinho, aquela rolha no coleiro Eu sou um bobo de la caixa, tipo cara de maconha Eu sou um bobo de la caixa, tipo cara de maconha Alô, ídia! Não, macabrudo não na mora Conca pra ver o vídeo, gosto de falar no pincanista Vota batida, com nada, ela fecha Dançarina Coitão, pacienta Coitão, pacienta Coitão, pacienta Coitão, pacienta E a minha amiga Simone Lá do ponte da Simone também tá na É só o dinheiro puro, o talento descendo Joga a luzinha pro alto, quem tá enlouquecendo É só o dinheiro puro, o talento descendo Joga o dinheiro puro, quem tá enlouquecendo Tu baila, gosta é que baila Tu baila, gosta é que baila Vem ao gostado, repite no caso, que bora no pincanita Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão O abate batido no vale, tá com uma mesa na chota De tomar açúcar, as bocas vem me empurrando a pião Vem pra cá, me bota, bota, joga a leite Tá chegando aí no coração oficial do Bar da Regi Paulo Macedo vai tá por lá passando o sonho O bagulho vai ser dor Vem pra cá, me bota, toma só vaga bunda Vem pra cá, me bota, toma vaga bunda Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Ele é pra Verna Calma Ele é pra Verna Calma Ele é pra Verna Calma Chama meu nome mulher Ai pole, fico sem graça Chama meu nome pau Para pole Vai pole Vai pole Vai pole Para pole Vai pole Para pole Pra cima! Meu parceiro neguinho do G5, o Gasparzinho! Tá na área, tá na área! Ch England Bota a volta de sua saliva lá de novo, ver hotel na praia que marta da varada, de peta Ch England Bota a volta de sua saliva Pat resto não own Eu pirei aquilo na pentaflex. Novinha, fica a vontade pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate senta no pinho!!!! Novinha, fica, novinha, fica vontade pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Gotta! Olha só mulher joga chuchota na tiroca Que o moleque é talimã, puxa e rola o rota roda Olha só mulher joga chuchota na tiroca Que o moleque é talimã, puxa e rola o rota roda Que o moleque é talimã, puxa e rola o rota roda Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Repirando tudo Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo É a digaçada, é? Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Incentiva a digaçada Incentiva a digaçada Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As mentes de amor E eu vivi com você Então fica aqui E chama no Batida Saltar o Joel, supõe Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Fora detonando Vai, vai, vai Sem mais complexos Sem nada incompleto Sem falta, sem medos Sem você eu me sinto assim completo Mais livre, mais dono de mim Sem você Encontrei o amor Não consigo Não consigo entender E o meu parceiro Me chama no Partido Rebeca A vincente A vincente A vincente A vincente A vincente Libera o bravo Que você de mim não sai, será que é distinto? Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar E eu juro que até tentei, mas faz hora extra esse meu amor E eu juro que até tentei, amar quem não presta, vicia eu sei O foda é que você de mim não sai, será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar Paulo Macedo vai tocando Próximo sábado dia 14, aniversário da Toinha, 20 pacotão pela conta do Jacó Falei contigo e eu assumo, eu entendo Mas ficou tanto amor, estou puxando Eu preciso ouvir, ouvir quem me queres, só sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou, todos falam de ti, de como eu fui um bobo Já não sei mais, onde tu estás, tudo se foi, saudade, 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 amor Onde tu estás, preciso de ti, deixei te matar, resta saudade, saudade, amor Tu pá, bate não, não bate não, vai, 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 vai Eu agradeço o Senhor de todo o meu coração Ouviste o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro, o teu toque me trouxe luz E hoje em dia, o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje em mim, não existe hoje em mim E tá chegando aquela sequência que a tigraçada dá valor Alô, Bianca! Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão O meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Chegou!